Espera que o tempo... Música Chegamos, chegamos. É, bateu até uma nostalgia, né? Quantos domingos a gente passava pela rede TV e assistia O Pânico na TV. Um dos programas que revolucionou o humorismo nas últimas décadas. Bem, então acompanha. Nessa viagem, você está na Taverna Retro. Roda a vinheta e venha comigo nessa viagem. Voltamos, voltamos. Mais um Taverna Retro. Vamos falar hoje desse programa Pânico na TV. Mas antes disso, vamos apresentar a galera. Seja bem-vindo. Sou Vika, mais um Taverna Retro. Aqui e agora. Aqui e agora é um outro programa, mas a gente vai falar daqui agora também. Salve, rapaziada da Taverna. Hoje estamos no Taverna Retro e eu ainda me paro. Descubir doente. Só vem machadando like. Aproveite aí que a gente vai falar de coisa véia. Se vocês gostam de coisa véia, então vão meter o like na véia. Não. Vamos assistir coisa véia aqui. Só vem. Boa. Hendrik, deixa eu ver como é que está aqui. Prédio Nércules sem prata. É, realmente, chega o fim do mês, o início do mês, o meio do mês. O negócio do mês a gente fica sem nenhuma grana mesmo. Infelizmente. Mas vamos relembrar esse programa que marcou a geração. E olha só. Olha só. A Mauri... Mentira, né? Não. Olha, minha mãe, ela apareceu agora aqui. É assim. Ela veio no meio do nada. Ela, que ela nós vamos fazer. Ela vai tomar... Você apareceu. A cartaça aí, pior. Olha, dá um oi pro pessoal. Olha, a participação especial. Agora você pode ir embora. Tchau. Vaza. É assim que eu trato. Com muito carinho minha mãe. Aqui. Muito amor, carinho. É assim, gente. É os tentamentos. É os tentamentos de amor, né? Muito amor, vocês viram, né? É assim. Esse era o espírito do pânico, gente. O pânico do seu tempo áudio, ele incorporava as loucuras que aparecia e colocava dentro. E hoje, eu tô muito feliz. Por quê? Porque hoje, eu sempre quis usar isso. Eu sempre quis. Hoje, a gente aqui gosta muito... A gente se ama, né? Vocês sabem o quanto a gente se ama, não é mesmo? Só que hoje, eu tô mais feliz. E eu vou explicar por que hoje eu tô mais feliz. Porque hoje, caso alguém dê uma patada em alguém, esse vídeo será acionado. Se alguém der. Eu vou estar hoje, minha única função aqui é colocar o botão e... E, ó... Eu tô com o botão aqui. Deu uma patada, pá! Esse vídeo, pá! É acionado na hora. Então, assim, hoje eu quero confusão. Porque eu quero apertar esse botão. Tá bom? É isso. Bem, então, vamos começar falando um pouquinho sobre o Pânico na TV. Na verdade, o Pânico na TV, ele vem do programa Pânico. Que faz muito sucesso ainda hoje na Jovem Pan. Pra quem não sabe, a primeira transmissão em streaming de rádio foi no Pânico, foi na Jovem Pan, com o Pânico. Isso na década de 90. Tanto que derrubava os servidores da IG, que ele era hospedado na IG ainda, a Jovem Pan. E, em 2003, ele chega na televisão e na rede TV, certo? Onde o Eriton Muniz, Rodrigo Scarpa, Marcos Lúcio, Marcos Queda, Sabrina Sato. A primeira formação do Pânico começou a fazer as tardes de domingo. O programa começou com uma hora de duração e depois foi aumentando o tempo. E uma das coisas muito legais é que teve a Hora da Morte, que era tipo um jackass brasileiro. Teve o programa Feiura Dinâmica, que era uma charge de leitura dinâmica, que é um jornal na rede TV até hoje. E muitos quadros se organizaram com o pessoal do Pânico. Eu, particularmente, fui muito fã do programa Pânico na TV. Eu achei que, quando eles migraram para a Band, perdeu um pouco, perdeu um pouco do frescor que tinha o Pânico na TV. Até hoje, a rede TV ainda tem processos, foi um na época do Pânico na TV. E olha que o Pânico já saiu do ar há anos, saiu da rede TV em 2012. Saiu da rede TV em 2012. Então, ainda estão recebendo processos, ainda, até hoje. Mas vamos falar um pouquinho do Pânico na TV. Qual o quadro que você mais gostava, Solica? Além da Mulher Samambaia, Mulher Samambaia a gente não pode esquecer, que era um momento que enaltecia os olhares masculinos daquela época, né? Eu gostava da Wemmy Winehouse. Também tinha. O que fazia? Eu não lembro quem era o filho da Wemmy Winehouse, cara. Eu não lembro quem era. Só sei que era muito escroto. Era muita gritaria e quebrava isso, quebrava aquilo, derrubava não sei o quê. Eu ria demais com o quadro, velho. Eu ria muito. E gostava também do César Povilho. Era muito bom. César Povilho, Eduardo Stablish. Chegou depois no Pânico. Ele que tem o ursinho, né? Aquele ursinho que era um barato, né? Era tão grave. Era uma barata aquilo lá. Você, Henrique, o que você gostava mais do Pânico? Eu vou te falar. O meu quadro favorito do Pânico... Assim, eu acho que eu gostava muito de quando o Pânico fazia aquelas mirabolâncias na edição. E talvez, acho que uma das coisas que eu mais gostava era aquele quadro lá da Fazenda, que eles faziam um tempo. Eu esqueci o nome. Que eles cantavam a música Little Box. Little Box, Little Box, Little Box, Little Box... Sabe? Que era basicamente uma piada recorrente. Toda semana eles inventavam uma versão nova de Little Box e tal. Mas eu gostava muito de alguns... Também acho que outro quadro que eu gostava muito era o Amauridumbo. Que na minha opinião, foi acho que o melhor, assim, sabe? Porque era o carioca muito afiado, afiadíssimo. A gente tinha personagens icônicos... Foi pesado também, especial. Foi pesado, hein? É, aí, tipo, tinha o próprio Fred Mercury prateado, que é um grande personagem, assim, que transcendece o Pânico. E também tinha, né, falando daquele jeito... Vamos ver se alguém consegue mental. Ei, ei, você! É isso! Ei, ei! Falava um negócio, assim, desse jeito... É uma coisa assim. E eu acho que o que era engraçado nessa época... Porque, assim, eram outros tempos. Vamos lembrar disso. Que o Pânico era outros tempos. Eram outros tempos. A gente não tinha tantas consciências que a gente tem hoje. Não vou falar que a gente não... Como é que fala? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu acho que eu era muito inteligente... Por exemplo, as Paniquettes. As Paniquettes foram criadas no início do Pânico. Isso daqui não é informação minha. Mas foram criadas para ser uma subversão, principalmente a mulher samambaia, dessa subversão da erotização do corpo feminino, né? Da mulher sensual e tudo mais. Isso era a ideia deles. E acabou virando... A ideia que era para ser uma crítica acabou virando um padrão. De certa forma, depois do tempo. O Pânico, na época... Acho que pelo fato da Rede TV ser uma... É uma história menor e talvez ter outros planos. O Pânico, na época da Rede TV, eu não peguei tanta band. Mas na época da Rede TV, eles eram muito mais criativos e assertivos. Lógico, eles faziam muito... Eles extrapolavam limites até para a época, para fazer graça. Mas era um programa que, tipo assim, era um ritual das pessoas. Se existia esse ritual de todo domingo você parar... Tudo que você está fazendo para assistir o Pânico. Os quadros eram algo que as pessoas queriam ver. A gente teve a Amor House, que foi uma época, mas depois eles pararam. A gente teve alguns quadros que trouxeram problemas. A gente teve a morte do próprio... Fazer um parâmetro enquanto o Hendrik está resolvendo alguma coisa ali. É o seguinte. Eles eram mesmo, cara, para suprir a falta da comédia que a gente sentia de falta nos domingos. Tivemos trapalhões. No meio da semana a gente tinha um cacete planeta, que fazia muito desse tipo de trabalho, bem parecido com a questão do Pânico. E é isso, cara. Foi muito bom, mano, durante esse período, tanto da época da Rede TV quanto da Band. Claro que eu preferia eles na Rede TV, que era muito mais livre. A vantagem que eles falavam é que na Band eles tinham mais orçamento. Só que ali, não sei, eu achava que na Band eles limitavam um pouco. O maior exemplo disso, você não viu na Band momentos como esse. O que é isso? 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 inglês ou repetir Antônio Nunes Antônio Nunes Antônio Nunes Antônio Antônio Nunes Antônio Nunes Gente, não viu isso na Band É a primeira vez que o Maurício apareceu na TV Essa é a grande estreia do Maurício Aliás, eu preciso falar Você falou de uma coisa legal, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta importante pra gente pensar aqui Mas uma coisa que eu acho que é muito legal e a gente precisa pensar aqui é que o Pânico ele tinha uma coisa dele levar, antes da gente falar de meme o Pânico fazia os memes acontecerem, né? Tô falando assim de representação. Quantas vezes eu pergunto a você Souvi que é você, Felipe Pina Quantas vezes vocês dançaram a icônica dança do Siri? Tem aqui Tem um momento separado Tem um momento separado É, quantas vezes você fez o Antônio Nunes? Quantas vezes você pegou uma coisa da edição e reproduziu É, porque o Meshap ficou famoso, né? O Meshap ficou famoso nesse período Vou te dar um exemplo claro Quem não lembra dessa cena aqui também? Ronaldo E brilha muito no Corinthians Vina Eu acho que essa questão de O Pânico da TV foi um grande fenômeno, ele trouxe coisas pro mundo do filmmaker, de edição que são reproduzidos na exaustão hoje no YouTube, você assiste um vídeo e no meio do nada tem um insert de um meme Quem fazia isso, o Pânico na TV? Não é só no YouTube, não, tá? Porque uma das brigas que o Thiago Leifert teve na época que ele assumiu o Globo Esporte que ele queria trazer através das matérias do jornalismo do Globo Esporte a leveza que tinha o Pânico Então eles revolucionaram inclusive a própria TV Entendem Eles tiveram um papel acho que muito importante nisso de trazer mídia A gente teve aqui eu quero dizer eu preciso fazer esse adendo eu não tinha lembrado mas eu colei aqui que eu acho que hoje eu sei imitar a Marília Gabriela assim, imitar porcamente graças ao Elton Muniz não, o Ceará que imitava ela tão bem naquele quadro escatológico que hoje não daria pra fazer o Marília Gabriela hoje eu converso com ele e ele pegou todos os três jeitos lógico Outro momento que era maravilhoso que eu acho que a gente esqueceu de falar mas também é quando a época que aí acabou por conta de uma coisa muito chata eu acho que foi quando o Carioca imitava bastante o Carioca imitava bastante o Jô Soares ele acho que foi o primeiro o cara que inventou a imitação do Jô Soares com o Jô Soares ele foi o cara que inventou a imitação do Jô Soares hoje a gente aprende a imitar aquela aquela voz ele que inventou ele que trouxe ninguém sabia imitar o Jô Soares antes dele e esse lance do humor de imitação esse lance de uma edição extremamente criativa disruptiva piadas o contato com o público que era muito o povo fala eles iam cobrir festas eles iam pra rua eu acho que esse humor eu me pergunto hoje essa é a grande pergunta porque devido às proporções com o tempo eu me pergunto se esse humor é um fenômeno exclusivo do tempo dele lá dos anos 2000 ou se ele ainda vive e ele respiraria hoje porque se pergunta muito ah na Band o Pânico perdeu a graça na Band ou o tempo o Pânico não soube se atualizar e se renovar pra essa mudança que a gente teve uma mudança gigantesca de como se comunica dos anos 2000 até 2010 pra cá essa é a pergunta é que teve uma saída muito importante teve a saída da Sabrina que saiu do Pânico foi pra Record apresentar o programa dela teve a saída do Hélio Tomuniz do Carioca né então quer dizer a pedra da pedra fundamental do Pânico só ficou o Emílio e o Bola certo o Carlinhos foi e voltou o Gu Gu saiu foi pra Record então aquele aquele elenco inicial que fazia o Pânico era tudo rostos novos né então o Pânico na Band teve esquetes muito bem feitos como o Master Trash né teve algumas coisas boas foi lá que o Igor Guimarães né desculpa foi lá que o Igor Guimarães espontou dentro assim foi o Igor Guimarães espontou com o Master Trash com o Indiana Jones com o advogado advogado Paloma e assim eu vou comer seu coração só que perdeu a essência porque na Band existia lógico os momentos na rede TV perdão os momentos das festas a gente sempre queria ver um artista da Google o Invasor maravilhosa do Rabin do Zuckerman passando gel não vou lembrar é que ele copiou o Bonnie Lopes da Resistência quando era o Invasor eu não lembro eu não lembro eu não lembro o nome do ator não sei se foi Salton Mello eu não lembro agora ficou muito puto muito puto ameaçou processar foi Salton Mello foi Salton Mello tem o Vesgo tomando um soco do 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 Netinho do do Pazano certo tem momentos assim que só acontecia só acontecia porque os caras tinham uma uma eles eram transgressores no ponto o Vesgo a pena em MMA começou a tendência a tendência do boxe ir pro Rio a maior prova disso que eles tinham o pânico de verão existia o pânico de verão e o pânico de inverno cara eles colocaram um ringue um ringue de MMA o Bolinha que falava que fazia MMA lutou com uma mulher que era faixa preta de jiu-jitsu de MMA ele apanhou como se fosse na verdade todos apanharam todos apanharam o Vesgo apanhou os únicos que não foram foi o Bola e o Emílio as sete maneiras que o Bola se ferrava por exemplo uma que é clássica que é barbear sete maneiras de barbear o rosto vindo com um ventilador com um drone vindo assim pra te barbear cara as coisas tipo surreal surreal eu esqueci o nome daquele negócio do tobogã do pânico eu esqueci lá aí tinha o patinho jogava o patinho é o afogo o ganso afogo o ganso afogo o ganso no quadro lembrava esses patos e aí as sandálias da humildade Pina vou mostrar aqui as sandálias da humildade que isso daqui foi um um dos momentos que o pânico teve maior audiência da sua história foi na caçada das sandálias da humildade o clodovil para calçar as sandálias da humildade a relação entre clodovil e as sandálias da humildade renderam sete o mais icônico do que o do do que o do do joço soares é o do clodovil o do clodovil o mais épico eu acho não é o mais o mais épico na minha opinião é o da Dani a a sicarelli que começou a grande fake news a história dos seis dedos dos seis dedos isso daí pra você que não sabe não é verdade isso daí foi uma invenção do pânico ah assim eu eu sou suspeito eu acho que essas inventividades esse desconforto eu acho que é é gostoso assim sabe no humor eu acho que é importante trazer um eu fiquei sabendo recentemente de alguém que nunca passou de pôr do pânico mas está no BBB e tem três pernas é verdade? que história é essa? é é é cara uma tal de Giovanna lá tem três pernas não na verdade ela não teve não ela perdeu a perna dela durante porque ela ficou enfaixada ela não tem mas assim o grande lance é que tem esses mitos que o pânico constrói de forma eloquente a custa de um processo é claro a custa de possivelmente o processo são coisas que na minha na minha opinião são algo que faltam equivalentes é igual em breve a gente vai fazer um especial sobre o CQC que pra mim também é um programa muito importante e rivalizavam e rivalizavam só que o CQC ele tinha uma abordagem mais política é o pânico já tinha essa abordagem é assim o pânico bebe o pânico da TV como um fenômeno bebe muito do jackass mesmo estão comemorando que a gente está gravando o seguinte o pânico bebe muito do jackass assim nesse sentido de colocar o bola em situações humilhantes assim como a gente tinha aquele teve uma época que era um fenômeno né a lá o Didi mais cedo não era o negócio lá do quando o carioca imitava o saudoso apresentador do Cidade Alerta qual o nome dele? Marcelo Rezende que tinha aquele lance e aí eles tentavam fazer um lance do bem dormido e tinha toda aquela coisa da hipnose que era do Marcos Fuentes que aparecia no programa livre eles pegavam muitos recortes e faziam muitas coisas criativas e muito inventivas eu acho que essa é a questão só que hoje a gente a gente entende que isso é por isso que eu estou falando é por isso que eu faço esse questionamento aqui até para o pessoal refletir um pouco será que realmente é uma coisa muito dos anos 2000 que eles produziram ou será porque de certa forma hoje a gente vê o que o Pânico fez diluído no TikTok em todas as redes sociais que a gente vê a gente está vendo a linguagem criada e produzida lá sendo voltando mas será que é o será que era uma coisa muito daquele tempo ou será que eles não se atualizaram para os tempos atuais e não se reinventaram a ponto disso eu posso falar uma coisa nesse sentido antes do Pina falar é o seguinte na minha opinião para mim foi um pouco de falta de atualização foi mas também como o Pina falou antes é a questão de orçamento ou seja ninguém queria talvez bancar cada vez mais ou seja um pânico para a renovação então eu acho que por conta disso teve que haver um fim um ponto final na história é claro que faz falta para os tempos de hoje porque a gente precisa nós precisamos de programas com comédia para aliviar a dor do dia a dia do cidadão brasileiro e o Pânico fazia isso com maestria tinha gente que falava ai que coisa idiota sabe por quê porque nunca deu uma risada boa durante a vida inteira ou nunca soube entender uma piada por exemplo eu semana que vem estou recebendo uma coisa referente ao humor coisa que eu nunca imaginei receber na minha vida depois no próximo sem ser no próximo episódio no outro episódio o terceiro episódio do quarto e último episódio do mês eu vou mostrar como que foi essa parada ai vou deixar aqui o que eu que eu vou receber lá eu não posso só deixar no alto o que que rolou nessa parada então é isso Wendrick eu acho que teve essa questão de não saber renovar mas também teve gente que não quis bancar uma continuidade do Pânico vai lá Filipe é que nesse caso quando eu acho que o Pânico saiu da Rede TV porque a Rede TV estava com atraso de salários graves atrasos de salários e eles optaram pela ruptura né eles foram para a ruptura mesmo e também a Tutinha e o Emílio já tinha a proposta da Band para ir para abrigar o programa Pânico o ponto que o que esse mesmo efeito acontece com encrenca também né o encrenca nunca teve graça tem opinião nunca teve graça o encrenca ele tinha uma repercussão na Rede TV quando ele foi para a Band também não tem a mesma repercussão então são programas com muita característica de emissoras então o público o público da Band não no início teve o boom porque tem a migração natural mas perdeu o principal do Pânico na TV no Pânico da Band perdeu a essência lógico muitas pessoas saíram certo o ficou um pouco mais apelativo certo ficou um pouco mais apelativo poucos quadros são lembrados na época da Band certo tem um meme maravilhoso tem um meme maravilhoso que o Vesgo e o Silvio foram para a corrida do tem que pegar o queijo que tem os caras é arregou que ele ficou com medo de descer essas inventividades na Band não teve a Guerra do Tomate também a Guerra do Tomate o Vesgo e o Pânico gente eu estou aqui com o dedo apontado só fica dá uma patada no Pina só para eu jogar o cavalo por favor eu estou aqui esperando o gente está muito legalzinho o gente está menos vai cadê a patada eu quero a patada agora por que você ainda não colocou essa bagaça desse vídeo do Pânico no SBT é isso eu estava doido para usar vai e aqui antes antes de passar esse Pânico no SBT no início ele criou um desconforto ele criou um desconforto nos artistas da Globo porque até então criou-se uma atmosfera dos artistas da Globo que eles eram intocáveis e o Pânico veio e quebrou isso tem cenas memoráveis o diretor da Globo pedida para eles de dentro da festa entregar para eles na porta entendeu coisas maravilhosas aconteceram e aqui o Pânico na TV teve alguns prêmios né o prêmio extra de TV ele ganhou em 2011 com o melhor humorístico ele foi indicado e venceu com o melhor maquiagem troféu imprensa ele ganhou em 2005 com o melhor programa de TV ele venceu em 2005 2007 2008 2010 2012 melhor humorístico ele venceu em 2009 2010 ele só apenas foi indicado em 2005 2008 2010 2012 troféu melhor humorístico ele venceu e ele ganhou também o APCA de 2003 com o melhor humorístico e meus prêmios Nick em 2009 venceu também como o melhor programa de TV só para vocês terem uma ideia nesse período nenhum era o período do Pânico na Band é tudo Pânico na TV então quer dizer quando o Pânico ganhou maior quantidade de prêmios foi no período que ele estava na Rede TV e não na Band e uma das coisas mais legais é que eles tinham acesso a todas as emissoras e eles acabaram fazendo amizade e era muito comum eles participarem dos programas as emissoras não viam eles como concorrentes viam como uns palhaços fazendo graça e vou mostrar aqui um pedacinho deles no SBT eles no SBT quando eles participaram do palco das atrações do Gugu e do Silvio Sá que eles entram aqui no nosso palco pode entrar entra 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 e aí lugar aqui como é que é se pega aqui vai lá chega segura agora que você está cansado mas eu me lembro muito bem desse dia e tem uma curiosidade o Silvio Santos ele tentou levar o Pânico duas vezes para o SBT aí que entra o Pânico tinha mais cara do SBT do que da Band eles só não foram para o SBT porque o horário deles era no domingo eles queriam manter o domingo e o domingo no horário tinha Sissi pequena cenoura bravanel no horário então o Silvio Santos não ia tirar o programa dele para colocar o Pânico tanto que a proposta era para ele ir por uns sábados porque o SBT nos tempos áudio do SBT teve sempre programas muito fortes na noite de sábado Viva Noite agora está estreando com um grande potencial o Sabadou com a Virgínia Virgínia Fonseca então sempre teve sorte de programa uma releitura do do Sabadão né mano Sabadão entendeu então eles pegaram e tiveram eles queriam o Silvio Santos fez a proposta tanto que diz a lenda o Silvio Santos era a única equipe de outra televisão que ele vinha parava conversava com o Bezos com o Silvio brincava interagia o amor era muito difícil você ver outra equipe de outra emissora entrevistando o Silvio a quantidade que os meninos do Pânico na TV fizeram bem é isso estamos com 34 minutos de gravação vamos fazer nossas considerações finais nós nem vamos falar das Panicats porque teve muita Panicat Júgio Salimeno teve mulheres teve a viagem Carol Dias teve muita gente muita gente muitas meninas para Babi Muniz muitas meninas passaram passaram a Sandy Capetinha certo muitas meninas passaram ali e graças ao Pânico conseguiram Oloforte conseguiram Oloforte e foi muito legal muito legal a passagem dela do programa a própria Nicole Balls Nicole Balls participou também como Panicat bem vamos para nossas considerações finais vamos começar com o Hendrik e agora eu vou fazer a minha tradicional dinâmica desse programa que hoje é baseada numa dinâmica clássica do Pânico e que é horrível dinâmica aqui nessa bagaça não é essa daqui não ligo eu vou fazer mesmo assim e era que sou famoso por isso que é essa daqui vou ou não vou a gente vai se despedir vai se despedir vai dizer uma pessoa que vocês vão e uma pessoa que vocês não vão essa é a regra da casa de hoje vou ou não vou vou ou não vou foi um grande caso vou e o não vou seguinte muito obrigado acho que é uma pergunta interessante é um passado é um passado interessante que o Pânico trouxe o que eles mudaram é legal a gente ver isso ainda tem muita coisa na internet pra gente rever tem algumas coisas que a gente hoje eu revi algumas coisas e falei nossa eu achava isso engraçado mas será que é uma questão de mentalidade será que as coisas não mudaram um pouco eu acho que a linguagem do Pânico tá aí eles deixaram um grande legado ao contrário do que eles fazem hoje que eu acho que não é tão bom enfim é isso eu vou nossa eu nunca me expus aqui tanto eu nem falo sobre essas coisas eu vou no no Ultraman Regulus tá e é pra ser bizarro mesmo e eu não é pra ficar assim meu sonho era que ele tivesse um hospedeiro terreno e eu fosse enfim e eu não vou vai ser pra pra uma micareta eu não vou numa micareta sou Vika bom nesse caso aqui mano eu vou no Garo eita beleza adoro o Garo esse último então nesse fala e com certeza eu não vou no estádio da porcada não gosto tem um cheiro ruim eu acho que você não lembra que o voo no voo é se você iria as vias de fato mas tudo bem sua Vika agora a gente vai ficar imaginando você pegando o Garo aí tá bom é isso a Gata Vila a Gata Vila tem sonhos úmidos com o Garo entendeu até agora sua Vika há tempo de consertar não não vou consertar nada não ele vai no Garo mesmo agora suas palavras finais faltou ah tá muito obrigado por terem assistido eu tô em ritmo de pânico eu tô em ritmo de pânico então se inscreve no canal ative as notificações só vem rapaziada e semana que vem a gente volta com mais Taverna Retro vai Pedro bem eu perdi até um dos nomes aqui né vai ter tanta opção mas tudo bem bem primeiramente muito obrigado você que acompanhou essa gravação você que acompanhou essa gravação comente qual que você quer ver no próximo quarta-feira qual o assunto que você vai querer ver no Taverna Retro bem vou ou não vou cara vou tem algumas opções tem a Tânia Oliveira tem a Babi Rossi a Ariane Staykopf que são as paniquetes e não vou de jeito nenhum no Bolinha não faz no tipo não faz no tipo entendeu então literalmente da Goretti eu pensei da Goretti quem lembra da Goretti também grande personagem mas é isso gente muito obrigado a todos espero que vocês tenham gostado comente aqui o que vocês querem ver nos próximos o Pânico na TV surgiu aqui no comentário então vamos lá comente qual que você quer trazer gente tem muita gente que tá falando vocês não falam nada da manchete e os desenhos da manchete Space Ghost Herculoid muitos desenhos clássicos passaram na manchete Bom Dia e Companhia vocês querem que a gente faça do Bom Dia e Companhia então comente qual que vocês querem que a gente faça que a gente vem e grava pra vocês a gente recebe você quer que a gente fale do Coquetel do SBT Coquetel do SBT um pouco mais tarde mas enrola Coquetel os safadinhos os cestas sexos o cine privê da Band fica a critério gente pode pedir que aqui é pauta aberta pra vocês escolherem o que vocês querem faz parte do retrô também faz parte do retrô da minha parte é isso muito obrigado e António Nunes António Nunes agora Luiz António Nunes António Nunes para paused António Nunes António Nunes entra 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 lá olha que lindo ó ó oi quem vai tocar o tamborzinho. Tudo bom com você? Tudo bom. Tudo certo, gente. Fala alguma coisa. Minha parte é isso. E até a próxima. Assim que Deus permitiu. Minha parte é isso.